E viagem espiritual na Nova Zelândia, a menos que ele seja muito longo, né? Aí eu deixo para Marco aqui e deixo para um outro dia. Esperando abrir. Esperando abrir ainda. Tomamos. Vamos contar. Boa noite, Anny e Assombrados, tudo bem? Me chamo Fulana, já mandei alguns relatos já lidos no canal, sendo um deles a Estação Ferroviária Assombrada. Com essas minhas histórias lidas por ti e ouvidas pelos meus amigos, alguns deles passaram a me relatar fatos ocorridos com os mesmos a fim de enviá-los para o Assombrado. Isso aí, vão mandando. O relato a seguir vem de um lugar bastante distante. Middle Earth. Nova Zelândia. Nova Celândia. Nova Zelândia. Onde os meus melhores amigos moram há mais de uma década. Já tendo, inclusive, três filhos, todos nascidos por lá. Estou te mandando exatamente o relato como me foi passado. Os nomes estão trocados. Usei nomes do universo Edgar Allan Poe. Ok, vamos lá. A história é essa. Quando Berenice nasceu, ela tinha uma mancha no pescoço que se tornou uma verruga. Essa verruga cresceu e dava coceira nela. Aí fomos ao médico e resolvemos tirar. Até para ela evitar de se machucar, já que ela coçava e tal. Os médicos fizeram a gente esperar até o primeiro aninho dela. Quem é Berenice? Ah, quando Berenice nasceu. Enfim. Os médicos fizeram a gente esperar até o primeiro aninho dela para fazer a cirurgia. Então, a cirurgia foi marcada para maio de 2014. A Berenice tinha um ano e cinco meses e o Arthur estava com dois aninhos. Como aqui? Quem está contando, então, é esse casal de amigos aí. É isso? Que tem esses filhos. Tá. O Arthur estava com dois aninhos. Como aqui é uma cidade pequena, qualquer procedimento mais complicado, eles mandam a gente para Invercargill. Não sei se é assim que fala. Uma cidade há umas duas horas daqui. Como a Berenice tomaria anestesia geral e ficaria sob observação quase que o dia todo no hospital, a gente resolveu pernoitar por lá. Ficando pela primeira vez longe do Arthur, que ficou em Queenstown com os meus pais. Então, a cirurgia ocorreu de boa. A Berenice foi maravilhosa, sempre muito linda e boazinha. Ela era boazinha naquela época ainda. Hoje em dia tá danada de birrenta. Ficou o dia todo de observação no hospital, mas não precisou passar a noite lá. Então, no fim do dia, fomos para o hotel. Chegando lá, comemos, fizemos um FaceTime com a minha mãe e o Arthur, no auge de sua querubinzice. Que é isso? E logo fomos dormir, podre de cansado. A Berenice foi para o bercinho do hotel, de boa, e dormiu a noite toda. Mas eis que às três da manhã, eu e o Edgar acordamos ao mesmo tempo. Nós dois tínhamos sonhado com o Arthur e ouvimos ele nos chamar. A gente achou meio estranho, mas não demos muita bola. Porque sempre meio que desconfiamos que o Arthur é médium e sensitivo, como a minha mãe. Quando chegamos em casa no outro dia, a minha mãe veio toda confusa, nos contar algo estranho que tinha acontecido naquela noite em casa. Eis que às três da manhã, a minha mãe acorda com vozes lá embaixo. Nossa casa é de dois andares. Ela ficou prestando atenção e ouviu direitinho eu e o Edgar abrindo a porta da frente e subir as escadas. Ela ouviu quando abrimos a porta do nosso quarto e ouviu a gente conversando com o Arthur. Ela levantou apavorada, ela queria saber por que tínhamos voltado de Invercargill no meio da madrugada com uma neném que recém tinha saído de uma cirurgia. Ao abrir a porta do quarto, o Arthur estava em pezinho no seu berço, sorrindo, sozinho. Quando ele viu a minha mãe, ele só disse sorrindo. Vovó, mamãe, daddy, mamãe and daddy. Mamãe, ele fala em português e pai é em inglês. Vovó, mamãe, daddy, mamãe and daddy. Imagina a nossa cara de espanto. Sem dúvida, naquela noite, os nossos espíritos se encontraram depois de dormir e foram visitar o Arthur, que era só um neném na época também, em casa. Será que eles visitaram... Agora é a moça que nos conta o relato. Será que eles visitaram em forma de espírito o Arthur? Bem, Ana, este foi o relato. Mando um super beijo para os meus amigos, Edgar e Morella, seus filhos e seus pais na Nova Zelândia. Beijos para vocês aí na Nova Zelândia! E dizer para eles que nem toda essa distância nos fez perder da nossa amizade. Que amigos verdadeiros se fazem presentes, mesmo que do outro lado do mundo. É verdade. Muito obrigada e um grande beijo à família assombrada. Dá um beijo para você. Ai, que legal! Nossa, você... É, eu acho que a preocupação, a ligação é tanta que vai mesmo lá. Foi, aconteceu mesmo o encontro pelo espírito. Não foi só sonho. É muita coincidência, né, gente? Três, assim. Os dois sonharam com ele e depois ele... Legal. Deixa eu anotar. 말 aí no practically. Vamos agir.